Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente está aqui com essa TV CCE, modelo 2003, HPS 2003. Você coloca ela na tomada, ela dá uma piscadinha no LED, a luzinha vermelha aqui embaixo, fica piscando, piscando, piscando e a TV não funciona. Então a gente vai abrir ela para a gente ver o que está acontecendo com ela, beleza? Uma coisa curiosa de se ver nessas TVs mais antigas, pessoal, é que elas têm aqui uma espécie de uma escadinha aqui, uma forma de prender o cabo aqui, que a gente tem que desenrolar isso daqui para poder conseguir soltar a placa. Outra coisa interessante também é o seguinte, que ela já trazia esse conceito aqui de placa, uma placa somente para fazer as funções, que no caso é esse aqui, e outra placa com o circuito total da TV aqui. Então a gente tenta desencaixar essa placa aqui, a gente tem que tirar ela fora aqui, para poder conseguir retirar essa outra placa para cá. Bom pessoal, como vocês puderam ver ali, ela soltou, não sei se vocês viram ou não na filmagem ali, ela soltou uma faísca aqui, a gente viu que ela está folheando essa parte aqui. Vou colocar na tomada novamente, para a gente poder ver ela soltando fumaça aí, olha só, né? Isso daí, pelo barulho que ela está fazendo aí, pode caracterizar, por exemplo, o playback em curto, a saída horizontal em curto, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente vai avaliar o circuito aqui para ver o que está acontecendo. Vale lembrar pessoal, que isso aqui não é original da TV, né? Isso aqui a gente vê que foi alguém que fez uma modificação aqui, provavelmente essa TV queimou a horizontal, estava queimando a saída horizontal. Aí isso costuma se colocar, na época, costumava se colocar muito isso aqui, colocava um diodo e um resistor em paralelo, como vocês podem ver ali, um diodo com um resistor em paralelo, para poder tentar diminuir a excitação da base do transistor de saída horizontal dessa TV. E nisso eles inseriam também dois capacitores aqui, ou um capacitor. Nesse caso aqui, pode ser que a pessoa inseriu dois, porque não tinha o capacitor correto para colocar aqui, né? A gente vê que esse capacitor acabou se danificando. Agora eu não sei se ela voltou a queimar a saída horizontal, ou se o playback pode estar em curto, ou às vezes até pode ser esse capacitor que está ruim. É isso que a gente vai descobrir agora. A gente vê que é uma TV que foi bastante mexida nela, né? Aqui, a gente pode ver que ela tem bastante consertinhos assim, coisa feita meio por cima, né? A gente vê que ela está... Mas a placa está até conservada. O problema em si são essas coisas que estão com problema aí, não está deixando ligar ela. A gente vai tentar resolver isso agora. A gente vai ver que ela está aqui. Bom, pessoal, nesse ponto aqui, eu observei o capacitorzinho que eu mostrei para vocês, que é o que está aqui, né? Estava aqui, esses dois capacitorzinhos, que foi aparentemente uma adaptação de alguém, né? Esses dois capacitorzinhos, eles estavam... Eles estão totalmente queimados aqui. Não dá nem para ver qual que é o... qual que é a... a numeração deles, né? Não dá nem para ver a numeração deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que baixar o esquema dessa TV, olhar para ver qual que é a numeração desses capacitores, né? Vou substituí-los aqui porque, à primeira vista, o transistor horizontal não está com defeito, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir esses capacitores, que provavelmente eles estão com defeito, né? Então, a gente vai substituir esses capacitores e a gente vai ver se a TV vai ligar. Beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto